Olha gente, embora algumas pessoas não percebam a importância da comunicação dos veículos, a televisão, o rádio, os sites oficiais sérios, profissionais de notícias na internet, os jornais, as revistas, quem tem compromisso, quem é essencial, a informação sempre foi ao longo da história da humanidade, quem libertou países, quem conseguiu liberdade para os povos, revolução social, mas você, nesses tempos, tem que explicar o que é óbvio, é complicado. O papel da imprensa é orientar, às vezes a gente queria tocar uma música, contar uma piada, mas a informação que chega é tão rápida e um volume, um conteúdo tão grande que a gente precisa nessa hora ser sério e ter compromisso, propósito de diminuir o dano do coronavírus, informando, trazendo a boa informação para as pessoas que estão aí, muitas vezes perdidas sem saber o que fazer. Então, para que se entenda, por que que a Organização Mundial da Saúde e as pessoas sérias, os especialistas, os médicos, as autoridades recomendam que a pessoa fique em casa ou fique recolhida ou não ande muito por aí? Para você entender, né? Olha só, uma pessoa se infecta hoje, mas ela só saberá com 14 dias após desenvolver sintomas. Enquanto isso, outra pessoa acredita que está bem e acaba infectando outras 10 pessoas que só saberão 14 dias depois, após desenvolver os sintomas. Essas 10 pessoas acreditam que estão bem e vão à praia, vão na padaria, vão no bar, vão no açougue e acabam infectando outras 100 pessoas que só saberão após 14 dias. Ninguém sabe quem está bem. Na verdade, olhando a olho nu, não se sabe. Por isso, gente, salve a si mesmo e também deixe de infectar, porque o perigo desse vírus é a rapidez, a violência, a rapidez que ele chega em todas as pessoas. Para entender, não é nem muito caso de você não se infectar. É o caso de você se resguardar para não passar adiante este vírus.